Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Liturgia da Palavra. Liturgia de 6 de setembro de 2021, segunda-feira, décima terceira, aliás, vigésima terceira semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justos, Senhor e justa, é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículos 137 e 124. Oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos, concedei aos que creem em Cristo, a verdadeira liberdade é a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1º, versículos do 24 ao versículo 3º do capítulo 2º. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais, que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis da Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 62, versículos 6, versículo 6 ao 7 e o 9, o refrão, versículo 8 a. A minha glória e salvação estão em Deus. Repetamos! A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus. A minha alma tem repouso porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, a salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. O povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. A minha glória e salvação estão em Deus. Damos a minha glória e salvação estão em Deus. Aclamação ao Santo Evangelho! Aleluia, aleluia! 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 Minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Palavras de Cristo no Evangelho escrito por João, capítulo décimo, versículo vinte e sete. Aleluia, aleluia! Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo sexto, versículos do sexto ao onze. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! No sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes, Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. Uma reflexão. Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini. arroba nova alianca.com.br Meu rochedo, ele vai fazer um comentário a respeito do Salmo 62 ou 61 na Bíblia hebraica de Jerusalém. Entre as imagens bíblicas mais expressivas, surge a figura do rochedo, a rocha sólida na qual se encontra apoio definitivo. Em hebraico, o verbo aman, que deriva emuná, a fé, encerra a ideia de fixar raízes, consolidar-se na rocha. Não admira que daí provenha o amém, a comunidade brada para expressar sua confirmação. Sim, é sólido. Merece confiança. Assim, é nosso Deus. Um rochedo que nos oferece a sua solidez, de modo que as tempestades deste século não nos arrastem para a ruína. No Apocalipse, lemos. Assim, fala o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Uma nota da Bíblia, tradução ecumênica, Rebe, ensina. Palavra hebraica, cuja raiz significa solidez, a certeza, utilizada nas liturgias judaicas e depois cristãs. Como expressão da resposta de fé à palavra de Deus. Em todos estes sentidos, Cristo é o amém. Escrevendo aos coríntios, Paulo confirma. E todas as promessas de Deus encontraram seu sim na pessoa dele, Cristo. É também por ele que nós fazemos, ou que nós dizemos amém. Segundo a epístola aos coríntios, capítulo 1, versículo 20. É pena que tenha sido adotada a tradução, assim seja, que soa aos nossos ouvidos como uma espécie de aceitação, conformada e conformista, em lugar de um brado de aclamação geral que nos compromete com a própria vida. Para Ray Mermott, a palavra evoca a imagem de um edifício de alicerces inabaláveis. Melhor ainda, a da rocha sobre a qual está construído. E diz mais. Deus é esse amém. Isaías 65, versículo 16. Ele não engana, não decepciona. Deus de verdade, de fidelidade. Deus de palavra. O Deuteronômio traz um cântico ao Rochedo de Israel. Reconhecei a grandeza de nosso Deus. Ele, o Rochedo. Sua ação é perfeita. Todos os seus caminhos são justos. Ele é o Deus fiel. Não há nele injustiça. Deuteronômio, capítulo 32, versículos do terceiro ao quarto. Como se isto não bastasse? É do Rochedo que emana a água da vida. Eis que estarei ali diante de ti, sobre o Rochedo do Monte Oreb. Ferirás o Rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Os padres da igreja primitiva identificaram esse Rochedo do Fonte como a pessoa do crucificado. Naqueles dias jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém. Apagará seus pecados e suas impurezas. Zacarias 13, versículo 1. Naturalmente, o primeiro Israel jamais teria imaginado que o Rochedo jorraria sangue ao golpe da lança do centurião romano. O sangue de Cristo que nos resgatou e nos confirmou na salvação de Deus. O mesmo sangue que se atualiza em cada Eucaristia. Nosso alimento de eternidade. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Não há rocha firme como nosso Deus. Vamos agora ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade. Santo do dia. Nós vamos passar aqui a história, a biografia. Vocês podem usar para fazer a evangelização. Nós precisamos evangelizar para salvar almas. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário e redentorista, que escreve para o site A12.com. Agora, no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com.br paulo maciel da rádio, blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, Vocês têm autorização para usar as imagens e textos para evangelizar, ou seja, tentar salvar as almas que estão perdidas. E para que nós também sejam salvos, fazendo aquilo que Jesus mandou, ir pelo mundo e evangelizar. E o que de graça recebestes, vem também de graça. Santo do dia 6 de setembro, São Liberato de Louro. São Liberato de Louro. Vamos ver a biografia desse santo, porque é muito importante que nós transmitamos a todos esses que são exemplos para que nós os sigamos. São Liberato de Louro. Liberato nasceu no século XIII, na pequena vila de Louro, na Itália. Era filho de um grande dono de terras. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus, e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. O ordenado sacerdote, e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, se retirou ao pequeno convento de Sofiano. Ali vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtude lhe valeu a fama de santidade. No livro Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Louro Piceno via pela comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e, durante as orações, chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, posando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas, quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, à penitência, à oração contemplativa. Quando atingiu a idade de 45 anos, caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. No auge do sofrimento, sentia-se consolado por Jesus Cristo e por Maria e nunca reclamou das dores que sentia. Não sabemos ao certo o dia de seu falecimento. Somente no século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, é que o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX. Lhe deu a autorização canônica de ser chamado de santo. Reflexão A história de São Liberato mostra a simplicidade que deve orientar a vida cristã. Suas ações sempre foram marcadas pelo amor a Deus, ao próximo, à natureza. Como um verdadeiro franciscano, Liberato abandonou tudo para poder aproximar-se verdadeiramente do Pai do Céu. O convite que nos fica é o de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Oração Rezemos Criador do céu e da terra, meu Deus, Deus de amor e de bondade, Senhor, concedei-nos pelos méritos de São Liberato, de Loro, alcançar a simplicidade de vida necessária para bem viver nossa vocação nesse mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Peça, se for para o seu bem, o Deus onipotente concederá. E Maranata, como dizem os nossos irmãos protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranata, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa. Somos todos irmãos, todos cristãos. E o significado é o mesmo. O significado é vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É do aramaico o dialeto de Jesus. Senhor, vem. Estamos clamando pelo retorno de Jesus que vai acontecer um dia. E não sabemos quando. Nem dia, nem hora. Por isso, temos que estar preparados, se quisermos, o paraíso eterno, a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Quando Ele retornar, não sabemos dia nem hora, Ele vai julgar mortos. Para termos a vida eterna neste julgamento, vamos nos reconciliar com Deus. E como nos reconciliamos? Pedindo o perdão de nossos pecados. Senhor, perdoe os meus pecados. Amém. A paz de Deus para todos vocês.